Cheia de cores, ritmo e alegria. É assim que a Pastoral Afro de Curitiba leva a cultura negra às paróquias da região. O trabalho é realizado em oito comunidades desde 2009 e tem compartilhado muitos desafios e conquistas. É uma missa diferente, um olhar diferente, mas que a gente também tem Jesus Cristo, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora do Rosário, a gente tem os nossos santos que ajudam a gente nessa caminhada. Então é com eles que a gente se agarra e a gente vai para enfrentar os desafios. A missa de hoje está comemorando os 150 anos da missão comboniana no mundo e os 65 anos de atuação no Brasil. São mais de 130 pessoas em 20 dioceses por todo o país, levando mensagens de amor ao próximo e combatendo a pobreza. A missa contou com a presença do coral da comunidade de Colombo e foi celebrada pelo padre Lionel Dodi, que veio de Togo em missão, aprendeu português em São Paulo e está há duas semanas na capital paranaense. Para a comemoração, foram usadas as cores típicas da África. A missão comboniana, sobretudo, é a missão para anunciar aos povos mais longes, abandonados, o amor de Deus. Porque o nosso fundador, Daniel Comboni, nos anos 1830, ele foi na África, na África Central, para anunciar esta mensagem de amor, sobretudo para dizer que todos somos irmãos, todos somos filhos de Deus. De Curitiba, a Thais Esterwolf para a Rede Vida de Televisão.